Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de anatomia do INERD. Desta vez vamos falar-vos sobre o osso temporal. Este é um dos ossos mais complexos do corpo humano. Contudo, esperemos que com este vídeo o consigas compreender melhor. Por esta altura já deves saber a nossa mnemónica inicial para o estudo de cada osso. IGOP, identificação, generalidades, orientação e divisão em partes anatómicas. Vamos lá? O temporal é um osso irrecovar e um dos dois ossos pares do crânio. Vocaliza-se na sua porção inferior e lateral, sendo também importante na constituição da base do crânio. A complexidade deste osso vem do facto de, por um vado, conter inúmeras estruturas, por exemplo, as que estão relacionadas com o ouvido. Consegues observar aqui o canado auditivo externo, no fundo do qual é possível observar o tímpano, e por outro vado, ser atravessado por vasos ou nervos. Ou um miato auditivo interno, onde encontramos os nervos facial e vestido bococlear. No crânio, o temporal situa-se inferiormente ao parietal, posteriormente ao esfenoide e anteriormente ao occipital. Quanto à sua orientação, dizemos que a região em forma de escama é superior. A face convexa é lateral e dessa face destaca-se um provongamento que é anterior. No adulto, o temporal é constituído por cinco porções. A porção escamosa, a porção petrosa ou rochedo, a porção mastoideia, a porção timpânica e a porção estivoideia. Contudo, não estranhe-se encontrar as outras divisões anatómicas deste osso. A porção escamosa é uma vâmina vertical e semicircular, que apresenta dois vados ou duas faces, uma endocraniana e outra exocraniana. A fase exocraniana faz parte da fossa temporal, onde se encontra o músculo temporal, que consegue sentir se apertar os dentes com força. Mais abaixo, temos o processo zigomático. É através da extremidade anterior deste processo que o temporal se articula com o processo temporal do osso zigomático para formar a arcada zigomática. A porção inferior apresenta o tubérculo articular do temporal e a fossa mandibular, que se articulam com a mandíbula através da articulação temporomandibular, a famosa ATM, a única articulação móvel da cabeça. A face endocraniana é côncava e possui sulcos dos ramos da artéria meningia média, que são visíveis numa radiografia de perfil do crânio. A porção petrosa, também conhecida como o rochedo do temporal, é extremamente sólida e protege a caixa do tímpano, ou ouvido médio, e o ouvido interno. Este último, relacionado com a audição e com o equilíbrio, através do aparelho vestibular. Possui a forma de uma pirâmide, com base posterior e lateral, e vértice anterior e medial. No rochedo, podemos ainda distinguir três faces, anterior, posterior e inferior, e três bordos. A face anterior é endocraniana e forma a parte posterior da fossa craniana média. Nesta face, encontra-se o tegman timpani, que forma a parede superior da caixa do tímpano, onde se encontram os mais pequenos ossos do nosso corpo, o estribo, a bigorna e o martelo. Devido à sua vocalização e espessura reduzida, este é um vocal de possível disseminação de infecções do ouvido para o crânio e para o sistema nervoso central. A face posterior, também endocraniana, forma a parte anterior da fossa craniana posterior. Ao meio desta face, observa-se o orifício do canado auditivo interno, que dá passagem a diversas estruturas, incluindo os nervos facial e vestibulcoqueviar, a que já fizemos referência. Relativamente à face inferior, é bem visível o orifício extracraniano do canal carotídeo, por onde entra a artéria carótida interna, acompanhada pelo povex nervoso simpático carotídeo interno, e atrás deste, a fossa jugovar, que participa na formação do fórumen jugovar, juntamente com o osso occipital. É neste fórumen que se inicia a veia jugovar interna. O vértice do rochedo apresenta o orifício superior ou anterior do canal carotídeo, depois do qual a artéria carótida interna já está dentro do crânio. A pressão mastoideia vocaliza-se na região póstora inferior do temporal, posteriormente ao orifício do canal auditivo externo, e consegue sentir facilmente o seu prolongamento pelo processo mastoideo, uma iminência óssea que poderá espalpar por trás da orelha. O seu interior é preenchido por numerosas selvas aéreas, cheias de ar, que podem ser identificadas nesta tomografia do crânio. A inflamação destas selvas denomina-se mastoidite e ocorre, geralmente, por propagação de uma otite média aguda inadequadamente tratada. É importante notar que a pressão mastoideia dá inserção a diversos músculos, que não iremos especificar, mas que deverás procurar aprender. A pressão timpânica encontra-se entre a pressão escamosa e o processo mastoide, contribuindo para formar as paredes do miato auditivo externo. O processo estivoite é esta sabiência fina, que se dirige para a frente e para baixo, antro-inferiormente, e destaca-se por ser o vocal de inserção de um conjunto de vigamentos e músculos conhecidos pelo ramalhete de Rioban. Atrás do processo estivoite encontra-se o foramen estivomastoideo, por onde sai o nervo facial, que irá enervar, sob o ponto de vista motor, os músculos da mímica. Espero que este vídeo tenha sido útil para compreenderes melhor o osso temporal. Agora poderás estudar com mais atenção os seus detalhes anatómicos. Bom estudo! Tchau!